Decoração, oferecimento, Drogaria Globo, cuidar acima de tudo. Bom dia, Carita! Bom dia pra todos vocês, estão nos dando carinho da audiência. Com certeza, olha, eu fico acompanhando ela no Instagram pra ficar vendo assim o que ela vai trazer a cada semana seguinte. E eu amo esse quadro, sou fã mesmo, e hoje a gente vai falar sobre coquedamas. Coquedamas, você sabe o que é? Olha, tava acompanhando o teu Instagram, inclusive, é uma planta, né? É um tipo de planta. Na verdade, coquedama é uma técnica japonesa que significa bola de musgo. E aí a gente faz aquela bola, envolve a planta, você escolhe a planta, se ela vai ficar na área interna ou externa, e a gente vai aprender essa técnica com o Jordan. Coquedama é uma técnica de jardinagem japonesa que tá ganhando espaço no mundo inteiro. E a gente vai mostrar como é que faz essa técnica e, claro, com o Jordan, que tá se especializando nessa técnica. Começou na pandemia, né, Jordan? Sempre gostei de planta, então eu encontrei na coquedama uma maneira de aprendizado, que é terapêutico. A gente vai ensinar pra você que tá em casa como faz a coquedama, que é uma bola de musgo, não é isso? Isso. Então nós temos aqui o musgo desidratado, e agora a gente pode regar um pouco pra que ele fique úmido. O musgo desidratado a gente pode encontrar em distribuidoras e lojas pra material de planta e jardinagem. Nós vamos hidratar também o substrato. E a coquedama em si, ela pode ser feita com a planta que a gente desejar. Então, o que eu farei agora pra vocês é a partir aquática. Então, retirou do vasinho dela. No que for criando forma, aí nós já vamos colocando a camada de musgo. E aí, nesse momento, entra o nylon. Quando a gente presenteia com a coquedama, significa que cada voltinha dessa que a gente tá dando é uma volta, um laço que a gente está dando nesse amor, nessa amizade que a gente quer que se renove. E aí, com isso, a gente vai passando paralelo, por baixo, e obedecendo o distanciamento. E olha como ficou bonita. Olha como dá um charme. Planta é vida, gente. Uma casa sem planta, eu digo, eu costumo dizer que é uma casa sem vida. Exatamente. Quanto mais colorido, diferente o verde for, mais bonita ela se torna e mais energia ela atrai pra dentro da nossa casa. E além de ser essa técnica, de uma forma de você deixar ali a planta pendurada, ou dessa técnica toda, traz esse sentimento, essa coisa afetiva. Eu acho muito bacana. Porque planta é vida, né, Carita? Raquel. Olha, ele começou a fazer... Oi, que deu um brigadinho pra ele conhecer. Pra aliviar também o TDAH que ele tem. Então, além de fazer bem pra saúde mental, você pode usar pra decorar a casa ou apartamento. Você viu que sensacional aquela decoração? Ela pode ficar em qualquer cantinho da sua casa. Basta você escolher a planta apropriada pra cada ambiente. Eu acho maravilhoso, inclusive, porque dentro de casa, às vezes a pessoa não tem pet, ou não tem filhos, mas a planta é aquele... Você falou, né, uma casa sem planta não tem vida, né? Não é, não tem vida. É uma casa sem graça. E, Carita, qual é... Eu já fico na expectativa do spoiler. Na próxima semana, qual vai ser o tema aí do nosso par de decoração? Já pode soltar? Olha... Não, não posso soltar ainda, porque a gente tá com duas pautas, assim, bem bacanas pra semana que vem. Eu acho que vocês vão gostar e vão se surpreender. Olha aí, gente. Aliás, essa pauta já foi de um telespectador que me enviou o trabalho do Jonathan. E aí você também pode nos enviar o seu trabalho pra gente poder fazer uma matéria bem bacana e mostrar o seu trabalho aqui pra todo o Brasil. Perfeito. Afinal de contas, a casa representa muito da gente, né? Da nossa energia, daquilo que a gente... Da nossa frequência. E a decoração, ela é a representatividade disso, né, Iscara? Exatamente, faz parte. Então, esse foi o nosso quadro Casa e Decoração dessa quinta-feira. Casa e Decoração. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidado.